Como é que é malta do lado? Vamos já para mais um vídeo e hoje trago-vos aqui um produto enviado pela Banggood mais uma vez e eles disseram no e-mail assim, pá puto vamos te enviar um produto que este é um kit que a malta quando vai para os eventos dos carros para os meetings, para as concentrações, não pode deixar de levar porque isto dá jeito para tudo e é super prático, é tudo num, ok? Então eles enviaram-me este produto e vou-vos já mostrar o que é que isto traz aqui dentro. Como vocês vão ver, a caixa diz Auto Smart Kit, Powering Your Adventure, tal qual como eu estava a dizer. Quando vamos para a aventura dos carros, este kit faz falta e este kit é composto porquê? Uma Power Bank, um Tire Inflator Pump, ou seja, uma bomba para encher os pneus, um aspirador e uma pistola de lavar o carro. Tudo em um. Ok, queres levar o carro, queres dar uma aspiradela, se a caixa em bateria usas a Power Bank, se por acaso o pneu vazar ou quiseres acertar ali a pressão de pneus também faz, olha, bora lá ver isto. Ora, e abrindo aqui a caixa temos a maleta com uma grande pinta, digo-vos já, olhem só para esta pinta. Podemos tirar aqui esta de papelão para o lado e ficar aqui apenas com esta malinha que até parece que tem aqui coisas... Não vou não, vamos entrar por aí. Mas vamos abrir aqui a malete e tudo aqui aberto, já temos aqui o material todo em exposição para podermos apresentar um a um. Ora, o principal disto é o quê? É a chamada a Power Bank, que basicamente é o que vai dar energia a tudo. Temos aqui o enchedor de pneus, temos aqui o aspirador e temos aqui a pistola para lavar o carro. Então o que é que a gente precisa para dar energia a isto tudo? Isto é a Power Bank, a gente carrega aqui, ela acende, já está acesa, tiramos aqui a proteção, ligamos aqui, assim, e já temos o aspirador com energia. Ela! Já vamos experimentar isto, tiramos daqui, desliga, tiramos daqui a energia, pomos aqui, está trancado, e já temos energia para encher os pneus, tiramos daqui, pomos aqui na nossa pitola de lavar o carro. Espera aí, onde é que isto é? Tenho que apanhar aqui o encaixe. Espera aí, isto tem aqui, isto é o Iurteis mesmo na vista, isto tem aqui umas setinhas, é só assim. E já temos, espera aí, tenho que ligar. Está lá, apagou-se, e já temos. E já temos também pistola de pressão para lavar o carro, lembrando, temos que pôr aqui a mangueira e tal. Temos aqui ainda as pontas, a gente põe aqui as pontinhas, espera aí que eu vou tentar encaixar isto. Tal, tem aqui as pontinhas, que vai dar mais guincho, mais fininho, mais grosso, essas coisas todas aqui na nossa pitola. Vamos tirar aqui o acessório, vamos tirar aqui a powerbank e já temos tudo desarmado. Ainda temos aqui esta escovinha para o aspirador, para se quisermos escovar ali enquanto estamos a aspirar. Mas basicamente esta powerbank é o que vai servir de energia para isto tudo. Ela tem aqui o Type-C para ser carregada e tem aqui, espera aí, o USB para carregarem os telefones, carregarem, pá, se vocês quiserem, tablet, etc, etc, é aqui que vocês vão buscar a energia. Deste lado da maleta, o que é que a gente tem aqui? Temos aqui o recipiente para pôr o shampoo para os carros, que a gente, lembrando, põe assim, depois, liga aqui na pitola, espera aí, tenho que puxar aqui esta patilha, ok, já está. E mandamos aqui o shampoozinho gostoso para o carro ficar bem cheiroso. E temos aqui mais umas coisas, temos aqui o acessório para encher os pneus, ok, a mangueirinha para encher os pneus, temos o cabozinho USB e temos aqui ainda o tubo, a tubagem, a canalização para ligar aqui à nossa pitola. E se, aqui está, e se não tivermos água, por exemplo, numa garagem, isto aqui vai fazer a sucção, ok, de um alguidarzinho, um baldezinho e vai mandar água. Lembrando, o mais porreiro é sempre ligar aqui a própria mangueira, já, mas tivemos uma garagem que não tem água, levamos um baldezinho com água, ligamos isto lá e isto puxa e manda o jato. Então agora vamos lá às especificações. Temos aqui uma powerbank de 15.000 mAh e ela também tem carregamento sem fios. Podemos carregar com USB, mas podemos também pôr aqui e pôr o telefone a carregar. Este meu não carrega porque é charuto e não faz este tipo de carregamento. Mas temos a 15.000 mAh e tem um carregamento de 15W. Passando aqui para o aspirador, ele tem 120W e uma sucção de 19KPA. Aí para a malta mais técnica há de saber o que é isto, ele só me interessa que aspire e pronto. Lembrando aqui, o filtro é lavável, a gente tira isto tudo para lavar, etc. Não se preocupem que isto não é daqueles que usaram uma vez e acabou. É tudo lavável. Aqui a bomba para encher os pneus. Segundo aqui os homens é 120W e envia 38 litros por minuto. Acho que podes enrascar. Sério. Quanto aqui há pistola de lavar o carro? São 130W, 200PS e faz 240 litros hora. Claro que isto não tem uma grande pressão, isto não é uma maneira daquelas de lavagem, mas para desenrascar, meus amigos, vai ter que servir. Agora o que a gente vai fazer? Vamos lá fora experimentar isto tudo. Ora então, já cá fora vamos lá ver isto a funcionar. Não tenho aqui nenhum carro com pneus vazios, graças a Deus, mas tenho aqui esta bike. Isto, lembrando, vocês podem regular para bicicleta, carro e tal, podem regular a pressão. Tenho aqui desta opção que assente esta luzinha para se tiverem à noite. Ok? Mas neste caso vamos só dar aqui uma casada. Ela está bem vazia, como vocês veem, agora vamos lhe dar lume. Como é que é? Bora! Já está a encher, como vocês estão a ver. E já sentimos... Ó, já não dá? Já está bem cheio. Olha, já me tipo de pressão foi mais nisto. Estou aqui dois barros e pá, vocês estão a ver maluco. Estou a ver lhe dar isto. Pronto, 1,80, ok? Já está tipo pedra. Chegamos aqui, soltamos. Isto com uma mameca mais difícil. E pronto, temos a bomba testada e aprovada. Ah, e lembrando, traz também estes acessórios para se quiserem encher as bolas dos putos, as boias da praia, etc. Também dá jeito. Retirada o Power Unit aqui do encheador de pneus. Ligamos aqui um cabozinho USB. Vamos testar aqui a carga do telefone. Só ligar aqui o USB. E tal. Já está aqui a carregar. Funciona na perfeição também como Power Bank. Como aspirador de mão, meus amigos, vamos já experimentar. Ora, abrir aqui a nossa raivosa. Deixa só ver se o espelho não bate ali no pilar. Não. Pá, eu não tenho esta carrinha muito suja. Não. Está sempre muito lavadinha. Vamos tentar procurar aqui um bocadinho mais de nhanha, que os putos andam mais aqui atrás. Ok, ainda assim não tenho muita nhanha. Veja, vamos experimentar onde dá. Vamos aqui. Velocidade 1. Velocidade 2. Aí. E vamos dar aqui uma espira dela. Olha para aí. E não é que sai. Não é que até espira. Olha. Olha. Malta. Estou a desenrascar. Digo-lhe uma coisa. Nada mal. Aprovado também o expirador. Falta testar o quê? Aqui a pistola de lavar. Eu tenho aqui a minha carrinha, como vocês estão a ver. Sai daí, pá. Com alguns mosquitos das viagens. Sai daí, capa. Chato, pá. É chato. Este gajo quer aparecer. Vou usar aqui esta pistola. Vou ligar aqui a powerbank. Acendeu. Já temos energia. Como eu tenho aqui água, não preciso ir buscar balzinho nenhum. Vou pôr mesmo direto à mangueira. Tenho aqui ligar a água. E vamos experimentar isto na carrinha. Vou só abrir a água. Ora, já tenho aqui a água aberta. Já posso dar aqui um jatozinho. Esta é uma pontinha que faz água assim, assim. Este faz assim. Vamos embora a lavar a carrinha. Outro caço aqui a ponta. Esta manda mais gente ir para o leque. Agora vamos ter que achar aqui o jato, não é? Vamos lá achar aqui o jato. Este está o quê? É assim, está bem. Agora o jato. Vamos trocar aqui com o mais fininho. Este é o jatozinho. Mais fininho é este. Este é o mais fixe para enxaguar. Depois os outros fininhos é mesmo para tirar a enhanha. Deixem-me só desligar ali a água. Água desligada. Está aqui só os restinhos. Para vocês verem o jato sem estar a mangueira ligada. Agora, ou seja, eu só tenho a água que está na mangueira. É mais ou menos o que ia acontecer se estivesse a puxar do balde. Era esta a pressão que tinha. Agora a mangueira está sem água. Vou só abrir para encher a mangueira. Para testar sem pressão da mangueira. Pronto. Água desligada novamente. Só temos a água na mangueira. E esta é a pressão que a máquina tem. Mas esgota logo. Até tem uma pressão fixa porque esgota logo a água na mangueira. Soltamos aqui. Tiramos a bateria. E temos isto tudo pronto para arrumar. Malta, espero que tenham curtido deste material. Foi um materialzinho diferente. Um materialzinho para a gente experimentar no nosso canal. É só arrumar aqui as coisinhas. Tirar aqui a ponta da máquina de lavar. Por aqui a nossa máquina arrumada. E temos aqui o nosso kit. Prontinho. Bem, malta, espero que tenham curtido deste vídeo, deste produto. Vou deixar o link na descrição. Ele está sensivelmente a 140€. Cliquem mais, não seja, para ver mais características, mais especificações. Que a gente no vídeo não alonga assim tanto para o vídeo não ficar muito comprido. Mas viram que funciona. Funciona. Vai. Um grande abraço e um grande... Gah! Tchau.